Por isso pedimos aos povos oprimidos da África, povos ainda submetidos pela estrangeira ocupação, gritem bem alto, liberdade, gritem bem alto, liberdade. Hoje é chegado o momento de se exigir a todas as nações a liberdade total da África. Hoje é chegado o momento de se exigir a todas as nações a liberdade total da África. A luta continua, a África vencerá. A luta continua, a África vencerá. A luta continua, a África vencerá.